Peixolinhos Come, 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 come Come, 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 come Banana e maçã é gostoso, é gostoso Banana e maçã é gostoso, é gostoso Nham, 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 nham Nham, 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 nham Come, 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 come Morango e melancê é gostoso, é gostoso Nham, 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 nham Come, 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 come Manga e laranja é gostoso, é gostoso Manga e laranja é gostoso, é gostoso Nham, 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 nham Nham, 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 nham Foi Deus quem criou as frutas pra gente comer Foi Deus quem criou as frutas pra gente comer Banana, maçã, morango e melancê Manga, laranja, é tudo uma delícia Nham, 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 nham Nham, 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 nham Banana, maçã, morango e melancê Manga, laranja, é tudo uma delícia Nham, 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 nham Come, 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 come Come, come, come Tchau, 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 tchau Obrigado.